E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo sobre o Forza Horizon 4. A gente está no Update 41, a gente vai ver os desafios e os prêmios dos eventos sazonais dessa temporada do Update 41. Pra alguns jogadores vai ser interessante pra pegar carros novos, principalmente os novatos. E pra quem já joga o jogo há bastante tempo, a gente vai ver se vai ser divertido ou não, se vai valer a pena pra gente fazer até a chegada do Forza Horizon 5. Que pra alguns esse aqui vai ser o último evento sazonal que a galera vai fazer, né? Porque depois a gente vai ter os eventos sazonais do Forza Horizon 5. Então vamos conferir, mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva, dá uma olhada na descrição do vídeo, onde tem uma lista de dicas do Forza Horizon 4 pra você aproveitar melhor o jogo. E também tem os links das minhas redes sociais, incluindo a Twitch, onde você pode correr comigo e trocar uma ideia também. Então a gente está aqui no primeiro evento sazonal que vai vir na quinta-feira agora. Se você não entende nada sobre eventos sazonais, se inscreva no canal, porque o Forza Horizon 5 vai ter isso aqui. E pra você não chegar no jogo e ficar perdido, é bom você ficar ligado aí, beleza? Completando aqui, ó, 50% dos desafios dos eventos sazonais de verão, a gente vai pegar esse traje aqui, que é bem engraçado. À noite esse traje aqui, ele brilha. Acho muito interessante. Completando 80%, a gente vai pegar esse Alfa Romeo 155, que é um carro apelão em corridas na classe S1, tá? É um carro muito, muito bom. Vale a pena pegar se você não tem aí. Mas não é fácil de controlar, tá? Esse aqui que tem esse sinal roxo, essa aqui é a playlist do festival. Ele vale para todas as estações, tá? Então você completa verão, depois outono, inverno, aqui vai enchendo a barrinha. E completando 50%, você leva um passe do backstage, que dá pra você pegar carros lá nos bastidores. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui, fica ligado aí. Completando 80%, você vai pegar essa Mercedes-LK GTR, que é um carro apelão na classe S2, um carro muito bom. Menos corrida de inverno. O resto você pode levar esse carro aqui, que é GG. Pra bater esse carro aqui é o Koenigsegg CCGT, mas esse carro aqui é violento, mano. Vale muito a pena. Aqui a gente tem desafios de tirar fotos. Aqui a gente tem a loja do Forza Tom. E aqui a gente tem um desafio com a Ferrari F40, pra gente ganhar mais pontos do Forza Tom. Na sequência a gente tem corrida online em equipe pra pegar esse carro aqui, que eu não gostei desse carro. Achei ele muito feio, principalmente a traseira desse carro aqui. Se você curte, vale a pena fazer. Agora eu não vou fazer pra pegar esse carro, não. Aqui a gente tem evento de exibição, que é bem interessante. Na sequência a gente tem jogos pra pegar isso aqui. Eu não sei se é alguma frase, ou se é alguma... Acho que não é traje. Deve ser alguma frase, buzina, alguma coisa. Menos carro, tá? Eu só dou atenção quando é carro pra pegar aqui. Então eu não vou fazer esse evento aqui. Aqui a gente tem três desafios. Placa, radar e área de velocidade. Isso aqui serve pra você ganhar pontos. E aqui você ganha o Willspin, tá? Aqui a gente tem três corridas. Todas as corridas aqui não é fora de estrada. Muito bom esse primeiro evento aqui. Vai ser muito bem-vindo. Tá divertido esse primeiro. A gente tem aqui corrida pra pegar um Porsche 918. Bacana. Uma Murciélago, muito bom. E uma KTM, bacana também. Aqui a gente tem dois eventos aqui pra gente fazer um rival mensal, tá? Um rival mensal, você vai ganhar pontos aqui. E aqui a gente tem a ranqueada. Pra liberar a ranqueada, você tem que fazer o modo campanha pra você liberar o modo online. Correr um pouco no modo online. Aí sim você vai ser qualificado pra fazer a ranqueada, tá? Esses dois eventos aqui, eles valem para todas as estações. Então é muito importante fazer esses dois eventos aqui. Evento de verão tá muito bom. Muito divertido e bacana pra quem tá começando no jogo agora. Tem muito carro legal. Principalmente o carro do dia 80%. Agora a gente está no evento sazonal de outono, onde fazendo aqui os desafios, completando 50%, a gente pega um passe do backstage, que dá pra gente pegar uns carrinhos legais lá nos bastidores. 50% é muito fácil de fazer, tá? Dá pra você pegar o Rimac lá, que é um carro excelente pra você fazer esses desafios aqui. E eu fiz o vídeo dos carros que compensa pegar lá no backstage. Fica ligado aí no canal. Completando 80%, EB110, carro apelão de velocidade na classe S1, vale a pena. Aqui a gente tem desafios de tirar fotos, que é muito fácil. Loja do Forza Tom e os desafios do Forza Tom, que a gente faz também. Na sequência a gente tem corrida online em equipe pra pegar esse Jeep Gladiator, que tá no Forza Horizon 5. Muito bacana esse carro. Aqui a gente tem jogos pra pegar, não sei se é uma frase isso aqui. Deve ser uma frase isso aqui. Pra mim não compensa. Aqui a gente tem os três desafios pra ganhar Super Wheels, placa, área e radar de velocidade. Na sequência a gente tem as corridas pra gente fazer. Corrida de Rally pra pegar um RS6. Corrida de velocidade, eu acho que isso aqui deve ser frase também, tá? Deixa aí nos comentários o que você acha que é isso aqui. Aqui a gente tem corrida de cross pra pegar esse caminhão aqui, que é bacana pegar, porque tem eventos sazonais que aparecem com esse caminhão. Então vai ser bacana pegar isso aqui. Evento de outono também tá bom, principalmente pelo backstage. O carro de 80%. Tá legal até agora. Agora a gente está no evento sazonal de inverno, onde completando os 50% mais um passo do backstage. Então já dá pra você pegar um Rimac, uma 599 aí e tal. Bacana pra caramba. A gente completando aqui 80%, nós vamos pegar a Velociraptor, que é um carro muito bacana também. Acho muito bonitão esse carro. Esse carro aqui eu acho que ele tá no Forza Horizon 5 também. Tá bacana aqui, hein? Desafio pra tirar foto aqui. Loja do Forza Town e desafios com carros de rali. Na sequência a gente tem corrida online em equipe pra pegar esse Toyota Baja, que é um carro muito bom pra fazer evento sazonal. Principalmente placa de perigo. É um carro muito top em corrida S2 de cross. Que não tem mais, né? Corrida online S2 de cross. Corrida de cross S1, acredito que tem. Vale a pena ir com esse carro aqui. É muito, muito bom. Esse carro é apelão. A gente tem jogos pra pegar outra coisa aqui que não é carro, tá? Então pra mim não vale a pena. Aqui a gente tem 3 desafios das placas de perigo. Guar e Radar pra gente pegar só Super Wisp e pontos pra completar aqui os eventos. Na sequência 3 corridinhas, tá? Esses dois últimos aqui a gente faz lá no começo e eles valem para todos os eventos, tá? A gente tem uma corrida aqui de cross. A gente vai pegar um Shiroki. A gente tem esse Muscle aqui pra pegar também, que esse carro aqui é raro no jogo. Ele aparece aqui poucas vezes. A gente tem outro evento de corrida aqui pra pegar esse Fusquinha aqui na categoria de corrida dele. Ele é muito, muito bom. Evento de inverno também tá bacana. Vale a pena fazer. Até o momento, esse Update 41 aqui tá mil vezes melhor do que o último. Agora a gente tá no último evento sazonal do Update 41. Acredito que esse aqui é o evento que a galera vai fazer. Pra muitos vai ser o evento de despedida, né? Porque o Fusca Horizon 5 a partir do dia 5 já lançou e muita gente vai abandonar o 4. Mas muita gente vai continuar fazendo. E se o pessoal acha interessante, eu posso continuar fazendo os eventos sazonais aí. Completando 50%, o Alfa Romeo. Que é um carro bom no inverno. Vale a pena ter esse carro. Se você não tem um Caimã, eu prefiro o Caimã. Mas esse aqui tem velocidade no inverno, tá? Só no inverno mesmo ele é bom. Mas nas outras estações é um carro ok também. Completando 80%, a gente tem esse carrinho aqui. Eu acho que eu elogiei demais esse Update 41. Apareceu um carro aqui que eu não curto muito esses carros retro, né? Não curto muito não. A gente tem o desafio de tirar foto. Loja de Forza Tom. E vai ter desafios com carrinhos retes. Na sequência, a gente tem corrida online e equipe para pegar esse Shelby Cobra. Esse carro aqui eu não vejo ele online não, tá? Eu vejo só o modelo cupê, o fechadinho. Esse aqui eu não vejo não. Se você não tem e quer colecionar, vale a pena testar. Vai que você pega uma equipe legal que consegue ganhar o evento, né? A gente tem evento de exibição. Na sequência, a gente tem jogos para pegar o Fiesta RS. Que é um carrinho mais para quem quer colecionar ou quer brincar só com a galerinha, com o mesmo carro. Vale a pena pegar. A gente tem os três desafios para ganhar Super Whisper em área, radar e placa de perigo. A gente tem três corridas aqui. Ó, esse aqui vai pegar o Regera. Corrida de velocidade, boa. A gente tem outra corrida aqui de velocidade para pegar uma Ferrari 365. A gente tem outra corrida aqui que... Bacana aqui que não é corridas fora de estrada, né? Então, a gente já fica mais animado, né? Que não é corrida de cross. Principalmente, corrida de cross é muito chato. Eu acho chato. A gente tem esse evento aqui para pegar essa Lamborghini Diablo SV. Essa aqui é a versão normal. A Diablo GTR é muito bom no inverno na classe S2. Esse aqui é um carro bom na classe S1. Vale a pena. Tem uma aderência legal. E aí, o que você achou dos eventos sazonais do Update 41? Eu achei bem mais divertido do que o último, tá? Deixa o like e manda um salve nos comentários se você não é inscrito. Se inscreve. E aproveita as dicas na descrição do vídeo. E até a próxima.